Você é iniciante e nunca soube como montar o seu próprio treino, cara? Pô, o Coach Rubens chegou pra dar uma moral pra você. Assiste o vídeo aqui que você vai sair com sua planilha pronta hoje pra ir pra academia. Pessoal, o negócio é assim, você tava com saudade das aulas? Tavam, né? Eu fico com saudade, cara, de falar com vocês dessa forma aqui. E eu prometo que hoje a gente vai bem direto ao ponto, tá? Vou ensinar você a montar a sua planilha sendo um iniciante na musculação. Isso serve pra você também que é professor e que tá precisando dar uma reciclada, reforçar seu pensamento do porquê você monta o treino assim, tá combinado? Já vai se inscrevendo no canal aí, não custa nada pra você e você dá uma puta de uma moral pra nós, tá? Normalmente esses vídeos aqui, quando são aulas, dão menos views. Então você me ajuda muito quando você compartilha ele, manda pra um amigo, fechou? Então vamos lá. O que é um iniciante em musculação? Iniciante em musculação é um cara que tem entre 1 e 6 meses de treino. Por que 1 a 6 meses de treino? Porque nessa fase os músculos ainda estão criando propriocepção, coordenação intramuscular, intermuscular e o próprio tempo não é suficiente pra que você tenha uma experimentação em técnicas e metodologias diferentes dentro do treinamento. Então entre 1 e 6 meses, você é um iniciante em musculação e não tem problema nenhum em ser um iniciante, porque isso não depende apenas do quanto você se desenvolveu visualmente, e sim depende de adaptações morfológicas e fisiológicas que são intrínsecas e que você não necessariamente pode controlar, tá? Então entre 1 e 6 meses, um endividu é um iniciante de musculação, essa aula é pra esse cara, é pra essa menina, tá bom? Frequência. Qual a frequência que um iniciante deve dedicar aos treinamentos? A frequência, bom, pessoal, é assim, uma vez que você vai na academia já é melhor do que num 1, tá bom? Mas eu tô aqui pra falar o que é realmente ideal. Eu considero qualquer atividade física, mesmo que inicial, você precise de pelo menos 3 vezes por semana. E aí o máximo não tem limite, tá? Se eu puder treinar 7 vezes por semana, beleza, mas ó, pelo menos de 3 vezes, então eu vou colocar um xizinho aqui pra vocês entenderem que são vezes, ó. Pelo menos 3 vezes por semana, até no máximo 7 vezes por semana, um iniciante deveria dedicar um tempo pra modalidade que tá praticando, tá? Pra que haja uma adaptação mais rápida e tal. Qual que é o volume de treino que esse cara comporta? Quando a gente fala em musculação, o volume, a gente tem uma divisão de treino que é muito característica, né? Que a gente divide por grupos musculares. Então tem grupos musculares que são muito comuns a gente ouvir, tipo, ah, hoje é dia de treino de peito, hoje é perna, hoje é costas. Então o volume é por grupo muscular, tá? Quanto que cada grupo muscular comporta? Alguns comportam um volume muito grande, como coxas, por exemplo. Comportam um volume de treino enorme porque são muitos músculos e são músculos muito desenvolvidos, né? Enquanto que bíceps é um músculo menor e precisa de um trabalho, um volume de trabalho também menor, tá bom? O volume de treino por grupo muscular que o iniciante precisa é mais ou menos de 4 a 8 séries por grupo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for fazer peitoral, eu preciso de 4 a 8 séries pra eu fazer um bom treino. Como assim, Rubens? Se eu chegar na academia, então, e fizer 4 de 10 no supino, se eu for iniciante, já tá bom? Já tá bom, meu campeão. Se eu chegar, Rubens, no leg press, e fizer 4 de 10, eu que sou menina, tá bom? Tá bom? É isso mesmo, você tá entendendo. Intensidade, né? Intensidade do trabalho de iniciantes, ela sempre deve ser submáxima. Ou seja, o indivíduo não deve chegar na sua falha quando ele é iniciante, porque ele não tem ainda a coordenação motora pro caso dele ter uma falha, e ele não tem uma habilidade ainda de recuperação tão grande assim. Então, ir ao finalmente, ir no máximo com o iniciante, não é a melhor das alternativas. Então, intensidade submáxima. Como que eu sei, Rubens, que a minha intensidade tá submáxima? É quando eu respeito, por exemplo, o meu range de repetições, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, tá bom? Aí vocês vão entender exatamente como que eu tô nessa zona submáxima. Seleção de exercícios. Se você é um indivíduo que não tem limitações, que não tem lesões, que não tem problemas em movimentar o seu corpo em nenhum dos ângulos, prefira os pesos livres. Os pesos livres, eles são infinitamente melhores pra seu desenvolvimento, pra velocidade do seu desenvolvimento, do que máquinas. Mas, calma, não é nem um pouco errado utilizar as máquinas, às vezes, como um fator facilitador de tempo, ou por facilidade, até você pegar força muscular, tá bom? Mas, de preferência, pesos livres e máquinas em segundo plano, tá combinado? E as repetições? As repetições, como a gente falou aqui de carga submáxima, intensidade submáxima, fica fácil da gente entender. O iniciante não tem ainda habilidade pra trabalhar com muita sobrecarga, até porque ele não tem tanta força. Então, eu impeço que ele tenha a capacidade de colocar muito peso, subindo um pouco os números de repetições. Então, eu coloco ele na casa entre 6 e 15 movimentos, onde eu trabalho um tipo de fibra que é muito propício pro aumento muscular, pro desenvolvimento muscular, e eu impeço que ele trabalhe ali numa zona de repetições entre 1 e 5 movimentos, que faria com que ele colocasse muito peso, e que faria com que ele pudesse ter algum tipo de lesão. Também não coloco muito acima de 15 movimentos, porque quando eu subo muito as repetições, esse indivíduo que é iniciante não tem ainda um depósito de energia muito grande, porque ele é destreinado. Então, ele raramente vai conseguir ver um progresso na força muscular dele treino pra treino, e visualmente, já que ele tá fugindo um pouco das fibras que mais hipertrofiam, tá ok? Então, o ideal aqui é que ele trabalhe entre 6 e 15 repetições, se você é iniciante. Pra ser mais específico, pega o meio termo ali, e eu acho até que é por isso que o 3 de 10 ficou tão popular, né? Porque ele é um meio termo, ele é um jeito de não errar. Não tá errado, aliás, tá bom? Agora, vamos ver na prática como é que fica isso aí? Primeiro exemplo aqui, é uma série masculina, né? Um homem, vai treinar 4 vezes por semana, e é iniciante. Tá entre 1 e 6 meses, não quer dizer que é o primeiro dia dele, nem que é o último, tá bom? Que ele pode ter uma mudança de volume e intensidade dentro desses meses, obviamente, a gente vai falar disso rapidamente. Então, o que eu reservei aqui? Já que o volume por grupo muscular dele é de 4 a 8 séries, isso pode me dar a possibilidade de trabalhar, pra todos os exercícios aqui, 4 séries, né? Se eu fizer 4 séries de supino, 4 séries de voador, ambos pra peitoral, eu tô totalizando um final de 8 séries totais, então tá certo, tá? Eu posso fazer o mesmo pra desenvolvimento e elevação lateral, 2 exercícios pra deltóide, 8 séries totais. Rubens, eu não quero usar 2 exercícios, eu quero usar 3. Posso distribuir 8 séries dentro de 3 exercícios? Pode? O que manda é o volume total por grupo muscular. Rubens, eu quero fazer as 8 séries de um único exercício, pode? Pode? Tem uma técnica que se faz, olha, é disco, é o GVT, né? Então, não tem problema, tá? Brinquem com a imaginação de vocês. Então, aqui, a gente tem peitoral, deltóide, costas, dorsais, bíceps e tríceps. Trabalhamos superior inteiro, trabalhamos tudo, tá? Demos ênfase no quê? Nos músculos grandes, peitoral, deltóide e costas, beleza? Aqui não tem predileção de nada, é um treino basicão. Esse seria o treino A. E aqui nós temos o treino B. Nossa, minha caneta tá... Ô, editor, você pode mandar uma caneta nova pra mim, por favor? Depois dessa aula? Beleza. Então, ó, treino B, tá? Membros inferiores, agachamento, leg press, os dois exercícios básicos, trabalham a perna por completo, né? Então, se eu somo quatro séries em cada um deles aqui, eu já tô distribuindo oito séries pra quadríceps, que é um músculo mais atuante ali na hora, tá? Então, eu já não preciso trabalhar mais quadríceps se eu não quiser. Aí, eu complemento com mesa flexora também, quatro movimentos, né? Porque ela já vai ser um pouco estimulada aqui nos básicos, mas a gente deixa quatro séries dedicadas só pra ela. Depois a gente trabalha Bom Dia, que trabalha um pouco também. Bom Dia, pra quem não sabe, é o famoso Good Morning, que parece um stiff, só que com a barra nas costas, né? Fazendo esse movimento. Mais quatro séries aqui pra ele, já vai trabalhar bastante a lombar também, né? Nesse dia. Panturrilha em pé, quatro séries, e no final, abdominal com peso. Olha que legal. Aqui eu tenho um treino inteiro de superior, e no outro dia eu mato todo o resto de músculos que eu preciso estimular sendo iniciante. Trabalho pernas, e eu sei que a Omarada não gosta de treinar perna, né, cambada? Fala a verdade. Então, num dia você mata a perna, já faz lombar, já faz panturrilha e já faz abdominal. Tá aqui, exemplo show de bola pra homens. Vamos ver o feminino agora? E o treino da mulherada. Treino da mulherada também dividido aqui em A e B. Uma mulher que vai treinar quatro vezes por semana, que também é iniciante. Lembrando que os dois casos aqui são pessoas saudáveis, pessoas que estão abertas pra atividade física sem restrições, né? Então não tive cuidado na escolha dos exercícios, coisa que você deve ter se você tem alguma condição especial, tá bom? Então vamos levar em consideração que a gente vai trabalhar quatro séries também pra cada um dos exercícios aqui, né? Quatro séries. E lembrando também que a zona de repetições, como eu disse, ela tá de seis a quinze movimentos, tá? Existem músculos que é muito legal você trabalhar com uma zona um pouco menor, né? Um peitoral, por exemplo, seis, oito, dez movimentos. Agora tem músculo, adutores, abdômen, panturrilha, que tem uma quantidade de fibra de resistência maior, né? E muitos desses músculos são alvo das mulheres, como os glúteos, por exemplo. Então o trabalho de glúteo pode ser feito com séries de oito movimentos? Pode. Mas o ideal é que você faça entre doze, quinze, vinte movimentos naquela região, porque ela tem uma quantidade de fibra que suporta mais esse exercício, tá? Então a gente vai usar quatro séries aqui e, olha só, vamos ver o arranjo. A gente começa com o agachamento, aquele exercício livre, bacana, bom pra estimular. Vamos pra extensora, porque daí a gente pega quatro séries em cada e fecha oito séries gerais pra quadríceps. Já consigo dar um estímulo grande pra glúteos aqui também, né? Depois eu vou pra elevação pélvica, que somado com o trabalho de agachamento já totalizam oito séries totais pra glúteo. Aí eu trabalho a abdutora, que também trabalha glúteo médio, né? Uma outra porção do glúteo. E fecho com esses quatro exercícios o meu treino de inferiores do primeiro dia, tá? E aí eu termino com supino, elevação lateral, tríceps puxador pra superior. A gente tá fazendo um pra cada agrupamento. O que a gente tá fazendo aqui? O famoso push and pull, né? Um dia é tudo que empurra, tanto pra perna quanto pra parte superior do seu corpo. E no dia de puxar, de tracionar, a gente trabalha posterior de coxa, tá bom? Então aqui eu tenho tudo que empurra, quadríceps e glúteo. Tenho ainda peito, ombro e tríceps. Termino com uma série de abdominais. No caso de mulheres, eu gosto sem peso, porque mulher não precisa ter abdômen musculoso, hipertrofiado. Precisa ter um abdômen condicionado, bem preparado. Então basta que ele esteja tonificado e que seu percentual de gordura esteja baixo, pra você ficar satisfeito, tá? Na série B, como eu disse, tem posterior de coxa. Aqui a gente tá com mesa flexora e rosca femoral. Por que rosca femoral é um exercício tão específico? Porque eu acho ele de uma facilidade de execução muito grande. E um iniciante precisa disso no começo, né? Então você precisa de um apoio, uma cadeira extensora resolve. Você faz a flexão do seu joelho, traz um de cada vez, fica show de bola. Depois a gente vai pra adutora. Vocês viram que eu gosto de trabalhar auxiliares, né? Eu acho importante isso, ainda mais no iniciante, na formação dele. E depois você chama com recuo alternado, que já vai dar um outro pump no glúteo. É bom dar estímulos assim, já que esse músculo suporta repetições mais altas, né? Ele também recupera de uma velocidade diferente. Então aqui a gente tem posterior de coxa, femorais. Tem parte interna de coxa sendo estimulada. E tem o recuo que já trabalha o resto deles aqui. Trabalha um pouco de glúteos de novo. E dá aquele gran finale pro treino de perna. Porque a mulherada vai pra academia mesmo, é pra treinar a perna, né, mulherada? A gente sabe disso. Nesse dia de puxar, a gente trabalha ainda costas. Trabalha posterior de ombro. E trabalhamos bíceps. Um pouquinho, pode ser quatro séries em cada. Aqui um deles já basta, tá bom? E no final, panturrilha. Você quer fazer mais de um exercício pra panturrilha, porque seu foco é panturrilha? Pode. Você tem até oito séries pra aquele grupo muscular, lembra? Pode usar ele sem o menor problema. Mesma coisa pra abdômen? Mesma coisa pra abdômen. Certo, pessoal? Negócio é o seguinte. Se você ainda assim ficou com dúvida, a gente precisaria, obviamente, de aulas muito maiores, né, pra isso. Mas se ainda assim você não acompanhou essa aula anotando, não fez seu treino comigo, eu deixei esses dois treinos de graça pra vocês fazerem download no primeiro link da descrição aqui. Basta você entrar lá, deixa seu e-mail, você pega os dois treinos pra você. Uma fichinha de homem, uma fichinha de mulher. Você consegue levar isso pra academia. Tem espacinho lá pra você anotar seu peso, coisa e tal. Tá bem legal. Espero que vocês gostem. E é uma forma de você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, fechou? Se você quer novas aulas agora ensinando como montar treinos para intermediários avançados ou qualquer tipo de coisa, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer esse conteúdo pra você. Fechado? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Falou e fui.